Imaginago, de novo um vídeo sobre a origem da Úrsula! Calma, calma! Primeiro que o meu vídeo anterior tem mais de dois anos e segundo que ele foi baseado exclusivamente em um livro que eu descobri recentemente que é um universo paralelo das animações da Disney Então eu estou de volta aqui justamente com mais um vídeo dessa série da origem dos imagens vilões Aqui eu junto todas as informações possíveis sobre um vilão em questão através de muita pesquisa e eu tento mostrar a história de origem desse personagem A vilã da vez será a Úrsula, uma das maiores vilãs da Disney até hoje que possui um passado muito perturbador E você sabia, por exemplo, que ela era irmã do Tretão, sendo assim a tia da Ariel? E você sabe quem é a mãe da Úrsula? Pois é, temos informações aí oficiais sobre essa personagem e até imagens dela Fora que temos que considerar também a relação dela com a sua irmã, a Morgana de A Pequena Sereia 2 Então sim, temos muitas coisas novas para falar, coisas oficiais e também misturando um pouquinho com teorias Eu sou o Imaginago e hoje definitivamente eu vou te contar a origem da Úrsula Prepare a sua mente porque hoje ela vai explodir Só pra caso você não saiba e tenha caído aqui de paraquedas, tá bom? Eu já fiz vários vídeos sobre a origem dos vilões, tá bom? Essa aqui é a segunda temporada dessa série Eu já falei aqui sobre a origem do Jafar, o vilão de Aladim A origem da Malévola, do Capitão Gancho, do Doutor Facilier Até do Ministro Fro e de vários outros Vou deixar um link aqui dessa playlist na descrição desse vídeo Pra você assistir depois, vale a pena Gente, vocês sabem qual é o problema daquele livro lá sobre a origem da Úrsula? Ele até que é bom Só que a autora do livro já confirmou que se trata apenas de um universo paralelo Aos filmes da Disney que a gente conhece Isso complica muito, na minha opinião Porque a autora, ela começa a introduzir o próprio universo dela Com bruxas que nunca foram personagens dos filmes da Disney E alguns outros personagens também Quando eu li o livro da Malévola Eu já tinha percebido que tinham vários erros comparados Aos filmes clássicos da Disney que ele tá se baseando Eu comecei a desanimar um pouco com essa série aí O livro então da Mamãe Gothel Meu Deus do céu, tem muito mais erros E aliás, ela viaja completamente no universo da autora E quase que ignora tudo o que foi dito em Enrolados Então assim, até tem lá uma origem da Mamãe Gothel Mas pra mim é uma personagem completamente diferente Eu não consigo conectar ela com o personagem de Enrolados E foi por isso que a autora falou Gente, calma, é só um universo paralelo É a minha visão sobre esses vilões E enfim Não quer dizer que o livro seja ruim, tá? Mas eu pessoalmente não curti Eu prefiro mais o universo da Disney Não curti nada do que essa autora criou assim realmente De um universo dela Enfim, vai de cada um O que importa é que questionada sobre isso A autora simplesmente falou É um universo paralelo Não tem erro nenhum Tá brincando, né? Diz que é brincadeira Enfim, por que eu tô falando isso aqui? Porque o livro da Ursula também viaja um pouco Mas, na verdade, esse foi o último livro Que mais teve conexões reais com o filme Em que ele se baseia E que faz algum sentido Ou seja, tem coisa naquele livro ali Que a gente consegue conectar sim com a animação Consegue pegar algumas explicações que fazem sentido Então, acaba que mais ou menos vira uma teoria Mas ainda assim é um livro oficial da Disney Mas tem coisa ali que não faz sentido nenhum Porém, eu sou o imaginago positivo E eu estou aqui para pegar as coisas que são boas Nesses livros, nesses lugares aí E ignorar o que não faz sentido aqui Eu vou me basear nesse vídeo aqui Na série oficial de A Pequena Sereia Quem assistiu? Em A Pequena Sereia 2 também E um pouquinho de A Pequena Sereia 3 E no primeiro filme da Pequena Sereia, né? É o principal Tudo esclarecido? Ok, vamos falar agora da origem da Ursula Primeiramente, quem é a mãe da Ursula, né? É importante saber aqui A gente precisa entender como é que funciona Essa família louca desse filme Ó, a gente tá falando aqui de mitologia grega, tá? Eu já fiz um vídeo, inclusive, provando que a Ariel É prima do Hércules Tem link aqui na descrição também Vale a pena conferir Olha só, o rei Tritão, o pai de Ariel Ele é filho de Poseidon Que é o deus dos mares na mitologia grega E também, pelo menos segundo a mitologia A sua mãe é a Anfitrite Que é uma outra criatura do mar O Tritão é um deus grego, tá? Ele é filho direto de Poseidon Só que nesse livro aí oficial da Ursula É dito também que a Ursula é irmã do Tritão E isso faz todo sentido na história Já já eu explico o porquê Agora, a minha teoria E eu já falei isso antes É de que a Ursula, na verdade É apenas meia irmã do Tritão Sendo assim, filha apenas por parte de pai Ou seja, ela não é filha da Anfitrite Mãe do Tritão Ela é apenas filha do Poseidon Isso explica a diferença clara, né? Da aparência entre os dois irmãos O Tritão, como a gente vê Tem as características da mãe dele Ele é metade peixe e metade ser humano Pelo menos no visual Já a Ursula, eu acredito que tenha herdado Esses tentáculos aí da mãe dela Mas imagina algo Quem afinal é a mãe da Ursula? Olha, os deuses gregos tinham uma fama de ter vários filhos Quando eu digo vários, eu quero dizer tipo 100 filhos cada um Então existem diversos filhos de Poseidon aí espalhados pelo mundo Tanto com mulheres, tanto com criaturas E nessa série aí da pequena sereia A mãe da Ursula literalmente aparece pra gente no episódio 11 Ok, eu acabei de mentir pra vocês Me desculpa Mas ela não é oficialmente a mãe da Ursula Essa criatura aí que na série nós só vemos a cabeça em forma de espírito É na verdade chamada de feiticeira Pelo menos é assim que chamam ela Não sei o nome verdadeiro dela Segundo a série, a feiticeira foi amaldiçoada pelo Heitor Tritão há muitos anos atrás E agora ele fez com que seu espírito ficasse preso nessa caverna pra sempre Não explica por que ela estava presa ali E nem o porquê do Tritão ter amaldiçoado ela Ela simplesmente tá presa nessa caverna E querendo o tridente do Poseidon E eu, imagina algo Tem uma teoria de que essa feiticeira aí Ou a dama da caverna Como ela também é chamada Seja na verdade a mãe da Ursula Primeiro porque assim como a Ursula Ela quer muito o tridente do Poseidon Sabemos muito bem, graças a pequena série 2 Que o objetivo da mãe da Ursula Era pegar o tridente do Poseidon Pra poder matá-lo Também não explica em nenhum filme Por que ela queria matar o Rei Tritão Ela só queria e a Ursula e a Morgana, filha dela Iam lá e tentavam fazer o trabalho por ela Então por causa dessa semelhança Com o que conhecemos sobre os desejos da mãe da Ursula Eu acho que a dama da caverna Pode sim ser a mãe dela Cara, olha essas inguias aí Que formam o cabelo dela Presta bem atenção São exatamente as mesmas Que eram fiéis a Ursula Lá no primeiro filme Vamos falar agora sobre a Morgana Que é a irmã da Ursula Já falei um pouco dela aqui Mas ela foi introduzida No filme A Pequena Sereia 2 E ao contrário do que parece De cara A Morgana na verdade Não pretende vingar a morte da Ursula Nem nada do tipo Ela apenas quer roubar o tridente do Poseidon Por puro ciúmes Pois é, a mãe da Ursula É dito nesse segundo filme Que inclusive possui uma foto revelada Em A Pequena Sereia 2 Queria muito o tridente do Poseidon E segundo as palavras da Morgana Ela tinha a Ursula Como filha favorita A Morgana sempre foi deixada de lado Pela mãe Que achava a Ursula muito mais poderosa Ok, ignorando o fato De que um papel ficou debaixo d'água Sem se desfazer Temos um Tritão Filho de Poseidon Com um anfitrite E temos Ursula e Morgana Que são filhas de Poseidon Com teoricamente a feiticeira Tritão, segundo esse livro aí Que é oficial entre aspas Sequestrou a Ursula Quando ela nasceu E abandonou ela em uma ilha Para que ela fosse criada Com os seres humanos Por que que ele fez isso? O Tritão, ele tinha um padrão De beleza muito elevado Tá todos do seu reino ali no mar Tinham que seguir esse padrão Tanto que a Ursula Em A Pequena Sereia Lá no primeiro filme Diz pra gente Em um pequeno momento Que alguns membros Do reino do Tritão Iam até ela Para que ela os ajudassem A emagrecer Ou coisas do tipo Coisas relacionadas à estética A padrão de beleza Uma quer ser mais magrinha Outro quer a namorada Eu resolvo? Claro que sim Bom, o Tritão viu a Ursula Na Pebe E ele percebeu Que ela ficaria muito feia Pelo menos para os padrões De beleza que ele estabelecia Porque padrão de beleza Cada um tem o seu Ela teria futuramente Tentáculos assustadores E por isso Ela não era bem-vinda E seu reino Então o Tritão foi lá E deixou a Ursula na superfície Detalhe Nós sabemos muito bem Que o Tritão odeia seres humanos Então imagina O que ele pensava Sobre a Ursula Imagina o quanto Que ele odiava a Ursula Antes dela nascer Só pela aparência dela Pra deixar ela na praia Pra viver com os humanos Ó, o Tritão É um grande babaca Isso aqui não é novidade Pra mais ninguém Lembra que ele proibia A Ariel de ir pra superfície E também lembra Quando ele destruiu Toda a coleção dela Só pra ganhar um argumento Só que no final Ele se arrepende E tal Tudo bem Então a Ursula Sorte da Ursula Ela foi criada Por um homem Que a considerou Realmente a sua própria filha Mas após começar A desenvolver seus tentáculos Isso ainda criança Os aldeões Começaram a chamar a Ursula De demônio O pai adotivo da Ursula No meio de toda a revolta Da população ali Resolveu se sacrificar Para salvar a própria filha Ou seja Os aldeões Acabaram matando ele Por acidente Porque ele ficou na frente Na hora que eles iam tentar matar A pequena menina Após a morte do seu pai adotivo A Ursula foge para o mar E acredito eu Que ela tenha encontrado Ali a sua mãe E a sua irmã Morgana Isso porque no livro Não diz isso No livro diz simplesmente Que a Ursula foi para o mar E aprendeu a magia das trevas Como que ela aprendeu essa magia? Será que foi com a sua mãe? A feiticeira? Mas imagina algo Por que o Tritão Não fez a mesma coisa Com a Morgana? Eu acho que gerou algum problema Quando o Tritão fez isso Quando ele sequestrou uma criança E largou lá Na praia Talvez para impedir Outra manobra Do filho mimado de Poseidon A mãe da Ursula Disse que se afastaria do reino E criaria a outra filha Morgana na escuridão Então quando a Ursula Volta para o mar Ainda criança Depois de seu pai adotivo morrer Ela encontra finalmente Na escuridão A sua mãe E a Morgana Ela entende toda a história Ou pelo menos quase toda a história De onde ela veio Ela não sabe O que o Tritão fez com ela E fica pistola Ela aprende magia das trevas Com a sua mãe Obviamente Não tem como ser por outro caminho Mas ela se revela Ela também mais poderosa Do que a sua irmã Morgana Ela aprende magia Com muito mais facilidade E sabe executar Essas magias também Pela foto Que nós temos Da família da Ursula Vemos que ela está Com um troféu Dado pela mãe Escrito em primeiro lugar Em magia E é aí que eu acho Que começam os ciúmes Da Morgana sobre a Ursula Tanto que Após a morte da Ursula A Morgana rouba O tridente do Tritão Apenas para provar Que ela é mais inteligente Do que a Ursula Mesmo não sendo Tão boa em magia Se você se lembra muito bem Tudo que ela faz É enganar a Melody Que é a filha da Ariel Fazendo com que ela roube O tridente do Tritão Para ela Sem usar magia nenhuma E assim Realizando o desejo Da sua mãe Que é o tridente Ela literalmente Diz no filme Que ela não está fazendo isso Para vingar a morte da Ursula Ela só quer realmente Provar que é melhor A Morgana faz tudo Que ela faz no segundo filme Porque ela quer provar Que é muito melhor Para a mãe Que nem está mais ali Enfim A Ursula cresce Fica adulta E depois que ela aprende Toda a magia das trevas Que a sua mãe Poderia ensinar Ela volta para a superfície Para poder se vingar Daqueles seres humanos Que mataram o pai Adotivo dela E que também tentaram Matar ela Quando ela era pequena Enquanto isso Não diz no livro Mas eu acredito Que nesse momento Em que a Ursula Foi se vingar Dos seres humanos Lá da terra O Tritão Amaldiçoa A mãe dela A feiticeira E prende o espírito Dela naquela caverna E obviamente também Bane a irmã dela A Morgana Para a escuridão Tudo isso porque Talvez A mãe da Ursula Enquanto a Ursula Estava fora Pediu a ajuda da Morgana Para tentar roubar o Tritão Como ela sempre fazia Mas dessa vez O Tritão pegou ela Ali no flag E aí Meu irmão Chilindró Porque nós sabemos Que o maior desejo Da mãe dela Era roubar o tridente Então ele foi lá E prendeu Para acabar com esse troço Logo O Tritão então Descobre que a Ursula Está indo se vingar Dos humanos Com a sua magia E vai atrás dela Segundo o livro O Tritão revela Para a Ursula Que eles são irmãos Algo que ela não sabia Que a mãe não tinha contado Para ela Mas não diz Que ele largou ela Para viver com aqueles humanos Obviamente Eu interpretei Que ele fez tudo isso Meio que como um arrependimento Ele tinha sido realmente Bem cruel no passado Ele continua babaca E não pode ser babaca Mas ele agora Está com um pé atrás Sobre as crueldades Que ele fez no passado Ou também Para evitar um genocídio Que a Ursula Iria cometer ali E criar uma guerra Contra os seres humanos Ele resolve então Chamar a sua irmã Para viver com ele No reino dele A Ursula Vive um pouco No reino do Tritão Ela realmente Vive lá E convive com ele Só que olha que bizarro O Tritão exigiu Exigiu Que ela se disfarçasse De Vanessa Para ficar lá Para que ninguém Tivesse medo Da aparência dela Claro que a Vanessa Com calda de sereia Enfim A Ursula acaba sendo banida Do reino de Atlântica Antes mesmo Da Ariel nascer Pois em certo ponto Ela começou a se recusar A ficar na forma de Vanessa E também estava usando E desenvolvendo mais ainda Sua magia das trevas O que era Aparentemente ilegal A partir desse momento Que o Tritão Bane a Ursula de Atlântica Ele proíbe Qualquer menção Ao nome dela A irmã mais velha Da Ariel A Tina Chegou até a conhecer A Ursula Quando era bem pequena Mas o Tritão Seu pai colocou Na cabeça dela Que ela era apenas Um pesadelo Até que certo dia A Ursula finalmente Descobre que Além de ter sequestrado Ela quando era bebê O Tritão também Amaldiçoou sua mãe E aí ela ficou pistola Provavelmente a mãe Da Ursula Que revelou isso Para ela em algum momento A Ursula talvez Tinha pensado Que ela havia morrido E aí ela encontrou Com ela numa caverna Quando estava sendo banida E aí Sobre toda a história Ursula então A partir desse momento Resolve se vingar Do seu irmão E aí começa o filme A Pequena Sereia Ela atrai a atenção Da Ariel A filha de seu irmão E sua sobrinha E faz um acordo Para que ela lhe entregue A sua voz Tudo isso Para que no fim Ela conseguisse O último desejo De sua mãe O poderoso Tridente Do Rei Tritão Mas e aí Qual que vai ser O próximo vilão Que eu vou fazer Um vídeo especial Aqui nessa série Dos imagens de vilões Deixa aqui nos comentários Porque eu leio Bastante sugestão de vocês Você pode até aparecer Ali no começo Que fica pingando Nos comentários ali Por favor Se gostou do vídeo Deixa o like aí Porque isso ajuda O canal a empunhar E também me ajuda A continuar fazendo esse vídeo Porque eu vou saber Que vocês estão gostando Então é sempre bom Deixar o like Quando você gostar De um vídeo Beleza? Lembrando que você pode Me seguir no Instagram Também porque eu estou Fazendo um live Lá toda quinta-feira Quinta-feira à noite Toda quinta-feira Oito horas da noite Estou fazendo live No Instagram Arroba Imaginal TV Você não pode perder Porque é uma conversa Muito mais íntima Entre a gente É isso gente Eu sou o Imaginago E até a próxima Explosão de cabeça